Vamos levantar? Vamos? Vambora, vamos aqui pra creche. Vamos levantar? Não quer ir pra creche? Tu não quer levantar. Começou, galera. Começou. Começou o vídeo. Chega no like. É nóis. E começou também já a Karina querendo faltar a aula. Cês tão vendo? Ela não quer levantar pra ir pra escola. Karina, bora levantar, vem. Vem no pai, vem. Bora? Temos que ir pra creche. E o leite? Que você não tomou tudo. Toma o leite. Ah, vai tomar tudinho. Viu? Tu não sabe o leite da criança, mano. Tem que saber do leite da criança. Com o pai ela mama tudinho. Mamar tudo pra creche. Porque hoje você vai sair mais cedo da creche. Lembra onde nós vamos hoje? Hoje nós vamos ao pediatra. É o doutor que cuida dos bebês. É isso aí. Vamos fazer o nosso check-up. Quer dizer, o nosso não, né? O check-up da Karina, né? Entendeu? Vamos ver como ela tá de saúde. Ela tá bem de saúde, entendeu? Mas vamos levar ela só no... rotina. Uma vez por ano, entendeu? Levar no pediatra particular pra ver como ela tá. É isso aí. Né, meu, minha? Né? Vamos levar hoje ao bate-chapa. Vê como é que tá essa cabecinha. Vê como é que tá essa mãozinha. Vê como é que tá o pezão. Vê como é que tá a bundinha, a peidorela. Tu também quer ir ao pediatra, Xande? Você não é pediatra. Você é veterinário. É o doutor que cuida dos gatos. Isso aí. Tomou o leite todo, Natália. Cê é louca, hein? Aham. Partiu o creche. Tá admirando a árvore, Karina? Tá admirando a árvore? Mas vambora, vambora, vambora. Acabei de pegar a Karina na creche. E agora vamos pegar a mamãe. Vamos colocar a touquinha pra nós vazar nesse mundão? E vamos ao pediatra, né? Vamos lá fazer a nossa consulta. Vamos levar ao doutor. Pediatra, né? Pediatra. Tipo, pediatra parece que é o doutor que cuida dos pés, né? Pediatra. Sei lá. Né, Karina? Karina, o que o pediatra faz? Cuida dos pés. Não. Pediatra cuida dos bebês. Né? Mas quando eu ouvi a primeira vez o pediatra, eu pensei que era o doutor que cuidava dos pés. Né? Será que o doutor que cuida dos pés se chama bebiatras? Porque o outro fala pé de atras. Já tá bem, né? Ah, mamãe. Vamos buscar a mamãe e vamos para o doutor. Vamos ver como tá a saúde da nossa bebê. Se tem alguma coisa de errado com o nosso bebê. Como é que coloca isso aqui, Karina? Por que tu jogou o xuxo fora? Não, não, não. Enquanto eu dou agora é só casaco, né Karina? Toma o seu xuxo. Toma. Vamos botar a touquinha. Tu não gosta muito, mas precisa, né? Acho que é assim mesmo. Eita, calma. Opa. Vamos ver se a mamãe é rola no carro, né? E esse cabelo aqui? Nossa, que no colo. Deixa eu dar. Bora. Bora, partiu. Partiu buscar a mamãe. Temos que esperar a mamãe, Karina. 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 Temos que esperar dela agora. Tá gostoso o pão? É. Não quero o pão. Tá gostoso? Você só tá se sujando mais. Olha como você tá suja. A mamãe vai brigar demais. A puta, mãe. Tão vendo? Apanhando. Não põe esse pão todo dentro da boca, não. Cadê a mamãe? Mamãe tá demorando, mano. Mamãe é muito enrolada, né? Tá enrolada? Tá enrolada, né? Tá demorando. Vamos lá, loira. Tá vindo, correndo. Tá vindo. Tá sorrindo porque já viu a câmera. E eu tô falando e não tava vendo o que eu tô filmando. Vou mostrar a língua. Agora tá brigando. Bora. Tão. Partiu? Ela tá limpinha, tá? Tá vizinho. Ela tá comendo pão. Vamos embora pro médico. Ela não vai brigar agora porque eu tô filmando. Mas quando eu desligar a câmera, ela vai brigar. Karina. Karina. Tá preparada, Karina? Estamos na sala de espera. Mamãe. Ela tava suja? Não. Tu limpou? Não faz mal. Karina. Estamos a espera. Vamos ver o que que vai dar. Ela tá bem, hein? Nos procurou. Tá. Tá. Tá vendo a televisão? Tem muita gente aqui. Olha. Viu? Tá aqui de gente? Olha isso, olha isso, olha isso, ó. Olha isso, olha isso, ó. Ai. Faz. Faz, mãe, também assim. É tão ruim ficar em espera. Galera, já saímos do postinho de saúde e estamos no trânsito agarrado. Não andamos nem a pau. Não se preocupe, eu não tô dirigindo e filmando. Porque tá parado o trânsito, olha lá. Tá parado, tá parado, tá parado. Karina. Tá dormindo. Dormiu. Olha, tá tudo bem de saúde com a Karina, não tá, Natália? Eu só não filmei lá dentro porque, tipo, não ia filmar lá dentro, né? Mas eu falo, doutor, filmar aqui um pouquinho aqui, nós somos o youtuber. Ele vai virar pra mim e falar, você não tem nada pra fazer não, meu chão? Vai trabalhar. Né, mãe? Mas é isso aí, ela tá tudo bem, tá tudo... E o string? Tá acima da média, ele diz. Né? Tá acima da média não, tá normal, né? O peso tá tudo normal, não tem nenhum problema de saúde, tá tudo bem. Fez o check-up mesmo top, entendeu? Levamos ela no médico que cuida dos pés. Né? Pé, diatra, tem que cuidar dos pés. Não anda o trânsito, meu, olha isso. Vambora, cara, eu quero ir embora, eu quero ir pra academia, mano. Vixe, Marinha, um ano depois. Chegamos! Tu já tá mexendo na árvore de Natal? É, tu já tá mexendo nas bolas de Natal? Tu tá ajudando, né, Xande? É! Ela já tá mexendo na árvore de Natal, querendo desmontar. Tá querendo desmontar a árvore de Natal já, né, bebê? Deixa o pai pegar você, pegando essas bolinhas aí pra você ver o que vai acontecer. Mas, tá avisado, né? O papo tá dado, não tá dado? Beleza, o pai vai ficar de olho, vamos ver. Mãe! Chegamos! Eu sei. Chegamos, chegamos! Karina, chegamos! Mãe, chegamos! Gente, chegamos! Cadê a Karina? Karina, chegamos! Vou fazer janta. Só se liga, galera, tá comendo pão, peixe e o pai lá vai fazer janta agora. O papai vai fazer coxa de frango no forno e depois não vai jantar. Né, Karina? E aquela senhora é cúmplice. As mulheres daqui de casa não tem juízo nenhum. Não, eu não saio hoje. Não ia comer. Mas e a Karina? Ela não come mais. Não vai jantar? Você vai ver. Deve ver daqui a pouco na hora da janta. Né? Tá comendo pão agora. Você viu o que o doutor falou pra você, o pediatra? O doutor que cuida dos pés? O que ele falou pra você? Um iogurte por dia. Quantos que você come? E eu e a mamãe mentimos pro doutor. Ficamos com vergonha e falamos que ela só come um. Mas na verdade ela come uns. Uns três. Ó, ó. Falou o nome? Pois, olha lá. Já tá apontando pro lado dele. O doutor falou um por dia. Um. E quando der papa, farinha láctea, não é pra dar iogurte. Ou é iogurte ou farinha láctea? Né, mãe? O doutor que falou? Eu não posso... Não falo nada. Quem fala é o doutor. É o doutor que falou. Iogurte é isso, Karina? Eu sei o que vocês estão pensando. Mas calma. Ela não comeu nenhum hoje. Tá na cota ainda, né, Natália? Por acaso, ela já não comeu nenhum. Quando ela foi pra creche, entendeu? No meio da semana. Ela come mais é no final de semana que ela abusa. Mas no meio da semana, não. Né, Karina? Então come esse. Hoje ela não tem janta pra ela. Ela não vai jantar. Até a Sebastiana tá em ritmo de Natal, né, Sebastiana? E luzinha de Natal aqui na varanda aqui também pra você, né? Só que eu vou apagar a luz aqui pra dar pra ver bem. Olha lá. Vou apagar aqui. Olha. Olha, a Sebastiana tá em ritmo de Natal. Hoje é festa lá no Natal. Carina, Sebastiana tá em ritmo de Natal ali. Viu? Ritmo de Natal. Vamos deixar a luz apagadinha pra você ir dormir, né, Sebastiana? Daqui a pouco eu desligo as luzes de Natal também. Né, Karina? Vem. Não tirou nem a bolinha ainda não, né? Hoje não, né? Ontem ela tirou um monte. Quando terminamos de montar a árvore, ela tirou um monte de bolinha e jogou pra tudo quanto lá. Ai, ai, ai. Não é ai, ai, não que é verdade. Karina, sabe que é verdade, filha? O que que tu agora tá fazendo nisso? Ai, Natalha, você viu? Negando. Ai, galera, eu tô fazendo franguinho no forno, como eu disse, que a Karina já não vai jantar, né? A Natalha tá refogando aqui um feijãozinho congelado. Vocês já viram refogar feijão congelado? A Natalha refoga. Né, Natalha? Eita lá, tá jantando? Isso é bom, isso é bom. Só pra isso, tá, mãe? Isso é bom, né? Desculpa aí, tá? Vocês caíram. Que é gostoso. Ai, que delícia. Quer o quê? Água? Toma. Toma. Você bebe água. Aí, galera, como é que ficou o franguinho no forno? Arrozinho, arrozinho, feijãozinho básico. Muito bom. Vamos finalizar também, né? O vídeo já por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário. E é nóis. A Karina terminar aqui, que ela já vai dar tchau. Não vai, Karina? Dá tchau. Mãozinha. Mãe, dá tchau antes. Dá tchau, Karina. Mãe, dá tchau.